Eu não fiz... normalmente a gente faz um... a gente chama de roteiro, né? A gente pensa no que fazer, assim. Mas aí eu falo, vamos fazer uma coisa mais livre. É, improvisado, uma conversa que a gente teria, assim. Das coisas da vida e o que a gente está passando. Então a gente está 17 de maio de 2022. Aí você está com 88 anos, Ló. 88 anos. Quão que é ter? 88 anos, mas daqui a dois meses faço 89.